Oi gente! Oi pessoal! Hoje nós estamos aqui na floresta, aliás, no gramado, porque vocês viram, né? Olha nossas roupichas! Roupichas de ginástica! Hoje nós vamos fazer umas posições, quer dizer, a Isa que entende mais das posições, né? De yoga, de ginástica, e eu vou tentar aprender, pessoal, porque eu quero entrar em forma aí, que o verão tá chegando, e vocês acompanhem aí, hein? E eu quero ver se vocês aí em casa conseguem fazer também. Já vão escrevendo nos comentários quem conseguir fazer, hein? Vamos lá! Pessoal, já estamos aqui, ó, a gente trouxe esse tapete, levanta, Isa! Esse tapete que a Isa ganhou de aniversário, pra ficar mais maciozinho, né? Uh! Tava entrando bastante, mas vamos lá, né? E a Isa, qual que vai ser o primeiro movimento? Aliás, eu acho que primeiro tem que aquecer, né? O que você acha? Vocês aí de casa? Alonga! Alonga! Tá alongando a minha frente! Alonga! Alongar! Só eu que tô alongando, pessoal! É que a Isa já tava alongada! Então o que você vai fazer primeiro, Isa? Aí, ó, gostaram dos nossos juntos! Aí eu quero uma coisa fácil, já sei! Borboletinha? Sim, sim! Você ainda faz? Ó, ó, tem uma ideia! Eu acho que na minha borboletinha a Isa consegue subir aqui, ó! Porque eu acho que eu faço uma boa borboletinha! O pé aqui, o pé aqui! Ah, dá, né? Ah, tem uma formiga em mim! Virada pra lá, filha! Olha só, gente! Tcharam! Não, dá pra, ó! Tcham, tcham! Tá bom, isso foi só um aquecimento, né? Se você quiser fazer alguma coisa, vai! O que você vai fazer, rapaz? Eu não sei o que você sabe fazer! Quer fazer uma abertura, um espacate? Eu não sou muito boa nisso, não! É pra fazer, né? Não sei! Fala com o pessoal! Vai, faz, faz! Eu vou fazer! Ai, meu Deus, gente! Olha só! Olha a facilidade dessa menina, gente! Eu também vou fazer! E agora, minha vez? Como é que você faz? Só abre a perna? Eu vou... Isso! Ó! Gente, eu quero ver quem aí de casa sabe fazer espacate! Quem souber, escreve nos comentários, hein! Que eu vou querer ver e vou mandar um beijinho! Agora, minha vez! Deixa eu achar mais de um carro! Ai, meu Deus! Desse lado! Gente, ó! Tô meio fora de forma, hein! Começa assim, olha, Mari! Começa assim, olha! Começa já com a perna aberta! Não, comece de frente! A de frente! A de frente! A de frente! A de frente! Valeu! Gente, eu não consigo! Eu tô entalada! Você pode dobrar de trás! Ó! Eu consigo se o meu pernho estiver dobrado da frente, ó! Deixa eu fazer assim, olha! Deixa eu pegar a perna aberta! Dobrar de trás! Mas eu acho que essa é melhor dobrar de frente, ó! Ah, é que eu não consigo! Não, 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 não! É! Eu acho que eu só consigo assim, gente! Esse não vai dar, ó! Eu acho que eu vou treinar aí no próximo vídeo, ó! Eu consigo se tiver essa aqui, ó! Aqui eu consigo! Mais o pé! É o máximo, gente! É o máximo! Ok, né? Outro desafio é tapa de bichinho! O que é fácil é tapa de bichinho? Qual? Estrelinha! Estrelinha? Ai, meu Deus! É mais fácil! Olha, eu era craque em estrelinha, mas faz tempo! E aí, gente! Olha! Fala com a pessoa ali, que eu não sei se eles estão te ouvindo! Eu vou tentar fazer, por favor! Gente, ó, quando eu era mais nova, eu fazia várias estrelinhas, mas agora eu já tenho 38 anos, não sei se eu vou conseguir! Sério? Eu tinha 37 anos! Olha, ela saiu que eu tinha 37 anos! Ela esqueceu do meu aniversário, gente! Vou tirar o... Ai, meu Deus! Uh! Deve treinar! Deve treinar! Tá! 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 Torçam pra eu não cair, gente! Aí eu prefiro fazer isso direto na grama! Pode ser! Pode ser! Eu acho que eu vou... Eu não tiro o papel! Depois eu coloco! Depois eu coloco! Só vou colocar aqui, ó! Pronto! Deixa eu tentar! Ui! Gente do céu! Vai muito torto! O que você achou? Valeu! Oi! Vai muito torto! O que você achou? Valeu! Meu Deus! Vai ficar com o bumbum pra lá, gente! Se você quiser fazer um... Uh! 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 Não! Acho que é melhor ir direto! Direto! Lembra pra cá que acho que o pessoal não tá vendo a gente, ó! Uh! Você achou que eu fui ruim? Não! Ela achou que eu fui ruim, gente! Uh! 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 Parece que toda minha pança aqui vazando, gente! Tá lá que é pra dentro! Uh! 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 Muito susto, gente! Muito susto, gente! Muito susto! Meu Deus! Se eu cair de joelho, eu adoro o joelho! É que eu tô achando mais seguro e tô com medo fazer em cima desse negócio! É mais seguro! Sai de perto! Vai lá pro outro lado! Vai lá pro outro lado! Ó! Uh! Ah! Entendeu aqui! Acho que vamos pro próximo movimento! Eu vou pro próximo! Hum! Ó! O que você sabe fazer, Isa? Ah! Faz aquele negócio! Esse eu não vou saber fazer, gente! Pessoal, agora eu vou fazer a ponte! Ai, meu Deus! Esse, ó! Eu não consigo, não! Como é que você faz? Eu não consigo mais. É! Ah! É! Tá! É! É! Eu vou descendo! Vai descendo! Ah! Vai descendo! gente do céu, posso te erguer? sempre parece que tem que ter ficado na ponte gente do céu, ela está pesada estou escutando uns barulhos gente, está ventando um monte aqui, mas estou escutando uns barulhos estranhos está vindo da floresta é estranho não tem nada então continua, eu vou fazer ponte? ai doeu meu pulso tenta deitada é assim que eu vou conseguir é assim que você não vai não, não eu estou enxergando nada tira o cabelo tenta erguer eu não tenho força oi gente se você tem mãe aí na sala no teu quarto na tua casa fala para a mãe tentar ver se a tua mãe consegue fazer ponte que é difícil é difícil estou até descabelada eu sei fazer assim eu vou tentar fazer isso aqui esse é o mais forte de todos esse eu sei espera ai estou parada para trás vai ser ninguém vou tentar ai meu Deus como é que é a primeira serguê olha que eu me meto agora tira agora tira mas você tirou? tirei foi tem que fazer uma cambalhada para trás está lá que eu vou mexendo ai gente eu estou tonta foi difícil foi difícil foi difícil foi difícil e agora? faz aquele que você faz tipo um elefantinho ai gente vai o bicho está me picando vai 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 acho que o pessoal não está te ouvindo né gente vocês estão ouvindo ai Isa? eu estou vendo a Isa a Isa falou que tem que colocar as mãos aqui e apoiar a cabeça vai vai sobe nos calcanhares nos calcanhares no braço e daí calma taca a mão torta gente taca a mão torta ai meu Deus o que que é isso gente? o palhaço doido gente palhaço doido eu sabia que tinha ouvido barulho gente olha ele está lá gente ele tenta me derrubar filha você não acredita ele está correndo gente ele deu uma cabalhota eu vi ele dando aqui quando eu estava escutando e eu sofrendo que ele quase me derrubou eu pensei que ele tinha me dado um golpe de karatê gente deixa eu tirar aqui do tripé só um pouquinho pessoal o vilão doido apareceu por aqui você está acreditando fazia um tempão que ele não aparecia aqui no canal né? será que ele gostou da nossa ginástica? não sei será que ele quer que a Isa seja professora de ginástica dele igual ela está sendo a minha? a gente podia chamar ele para um vídeo o que vocês acham? não sei escrevam aí nos comentários se vocês querem que a gente tente fazer o vilão doido fazer ginástica e yoga ai meu Deus vai ser engraçado né? não sei o que ele está fazendo gente não sei se ele queria trolar mas a Isa disse que ele fez cambalhota acho que ele gostou da ginástica né? bom então acho que é melhor a gente ir indo né? ou você quer fazer a sua última pose? eu quero fazer a minha última pose então eu vou mostrar a última pose da Isa vamos lá gente agora a Isa está ali ó preparada agora ela vai fazer mais rápido né gente que eu não sei está com o vilão por perto vai dar certeza geralmente ser bonzinho né gente ficou com medo olha só ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus quase quase Isa olha só gente olha só deixa mais para trás a Isa conseguiu o vilão doido apareceu ele apareceu filha ai ele correu ai gente ele gostou ele gostou da ginástica então foi isso pessoal se vocês gostaram deixa o like aí embaixo e ó compartilha com os amigos hein um beijão mua tchau tchau ndção tchau tail tchau tchau Obrigado.